Aí galera do YouTube, apresentar pra vocês mais um conjunto de faca que eu fiz, referente a esses dias aí que eu acabei estando um bom tempo aí sem postar nenhum vídeo nem nada aí, tava mexendo meu golpão, como dava pra ver nas imagens, aumentei ele mais 6 metros pra lá, alinhei meu maquinário todo naquela parede ali, coloquei a mesa do rapaz que me ajuda mais lá no fundo lá, um fogão a lenha também ali pro inverno, friozão sem tamanho aí a gente faz um frio aqui, faz um almoço, uma janta até aqui no galpão mesmo, é um conjunto de faca que eu fiz pro César de Souza de Almeida, primeiro conjunto que eu faço com mola de trem no garfo, a chaira em mola como eu sempre fiz e a faca em mola também e os cabos, tudo chifre de servo com detalhe em chifre bovinho no meio, vou apresentar uma a uma pra vocês, a chaira, chifre de servo, a frente solta aqui como eu faço, trinta e três centímetros de haste, ficou, ele pediu com trinta e cinco, mas ficou grande demais, comei desproporcional pro conjunto, acabei diminuindo um pouco, então acabei fazendo ela com trinta e três, ó, tampa em metal com a rosquinha aqui atrás, chifre bovino no meio e lá estão os detalhes, o garfo também, peguei outras partes de chifre de servo, na verdade tá bem difícil de conseguir certos materiais, tampa em latão com o rosquinha aqui atrás, acho que fica melhor, peguei e fiz ele em mola de trem também, ó, esse garfo é todo em mola, as bolinhas eu fiz no meio também dele pra dar um acabamento legal, esse é o garfo pra fazer o conjunto, e a faca, virar desse lado aqui que fica mais fácil, chifre de servo também, ó, a partezinha mais larga que fica da bifurcação da galhada, ó, tampa em latão com a bolinha atrás, os detalhes, eu tentei fazer todo detalhe mais ou menos parecido em chifre bovino, mas é difícil de encontrar todos iguais, frente em bolinha pra acompanhar o garfo lá também, dorso mosqueado, sangradeira na ponta, quatro centímetros e meio de largura, por vinte e nove e meio de comprimento de lâmina, ele pediu pra botar as iniciais dele aqui, coloquei também, faca bem polida, faca, como eu sempre gosto de fazer faca pra carne, extremamente fina de corte, faca pra cortar bastante, pra ele poder usar um bom tempo aí sem ter que tá afiando a faca, não tem nada, faca bem dura, então esse conjunto aqui, tô embarcando ele, acredito que agora é tarde, hoje é sexta-feira aí, e eu vou largar um videozinho aí pra agradar os amigos aí que tem tido bastante cobrança referente aos vídeos, pedir pro pessoal aí, não adianta pedir preço nos comentários lá embaixo lá, que eu não vou colocar preço, não adianta pedir, se quiser qualquer coisa pode entrar em contato comigo aí pelo whatsapp no 995224007 da área 51, aí o número fica 051-995224007, pode entrar no meu facebook lá também pra dar uma olhada no meus, nas fotos, alguma coisa lá, Dalton Santos no meu facebook, vou deixar a descrição do link do facebook aí embaixo, o telefone vai tá na descrição aí embaixo também, tá cheio de comentário aí nos meus vídeos pedindo pra mim colocar contato, contato tá aí embaixo pessoal, é só olhar a descrição do vídeo ali, vai tá a descrição das facas, vai tá a descrição do garfo, descrição, eu vou botar ali os tamanhos, as medidas, do que que é o material do cabo na descrição e logo abaixo o meu telefone aí pra entrar em contato ali, pode ficar à vontade ali, que dentro do limite eu tenho respondido a todos aí, tá, qualquer dúvida aí, tô à disposição, valeu pessoal!